Bem, eu tenho a grata satisfação de conversar com o Eduardo e com o Guilherme, são diretores da Synergy. O Eduardo é diretor-geral da Synergy Novas Mídias, criou essa empresa, que hoje faz muito sucesso, proporcionando inclusive alguns cases aos seus clientes. E essa parceria da Pepsi com a Prefeitura na Orla, agora na Redenção, isso é provavelmente um case, né Eduardo? Pois é, Diego, a gente tem muita satisfação de falar isso, que em Porto Alegre nasceu uma ideia, a nossa empresa é daqui, a Synergy, uma ideia de conseguir revitalizar uma área e tocar no coração da população através de uma declaração de amor de uma marca, né? Esse eu triamo, na verdade vocês podem ver que tem os três... Coração ali, vamos mostrar aí, ó. Eu triamo Porto. Eu triamo Porto. Então essa foi uma ideia que nasceu assim, até foi com o secretário anterior, com o secretário Beto. O Beto Mendes, que tem uma conversa com ele informal, onde ele falou, poxa Eduardo, a gente está precisando de uma ajuda ali no parque e na Orla, né? Então a gente conseguindo dar um pouco mais, a gente conseguindo envolver um pouco mais isso com ideias de marketing e de amor a Porto Alegre, saiu esse case onde a Pepsi teve um crescimento de vendas de 4% a 5% em 4 meses. A gente viu que a população entendeu, gostou e ela retribuiu consumindo Pepsi. Legal, um dia importante, né Guilherme? Sem dúvida. E complementando um pouco do que o Eduardo está dizendo, eu penso principalmente que a ideia do novo conceito que a Synergy vem trabalhando é de envolver e aproximar a marca da população. Só tem fundamento esse tipo de iniciativa e é grande essa iniciativa e ela é sem precedentes aqui, né? Não só pelo volume de recursos que são empregados nas adoções, né? Porque tu imagina a Orla e mais o parque, né? É um recurso muito importante e não há precedentes disso. Mas a maior relevância desse projeto está em aproximar e envolver a população. Então hoje a gente está apresentando aqui à imprensa essa campanha que vai ser disparada junto à população porque exatamente essa é a ideia, aproximar e envolver a população do projeto de adoção. É disso que o Eduardo tem falado e é isso que se tornou um quiz importante aí, inclusive para outras coisas que vão ser feitas em breve. Importante dizer, e aí na minha qualidade de diretor jurídico, é importante dizer que a legislação do município prevê e dá legalidade a esse tipo de iniciativa. O grande mérito do Eduardo, né? Foi ter encontrado na Pepsi uma parceira para viabilizar esse projeto, formando uma nova etapa e o professor Garcia hoje fez questão de dizer, né? Tomara que isso mostre às outras empresas a importância desses projetos para que se atinja também, né? E não só nos principais, outras marcas, claro, mas não nos principais pontos de Porto Alegre, mas também em outros lugares porque o atingimento da população é o mesmo e a marca se beneficia com isso aqui ou em qualquer outro lugar. Eu acho que essa é a grande ideia, esse é o mérito, né? Sobretudo o mérito do projeto. Sem dúvida. Um abraço. Um abraço, parabéns. Não vou mais. Agradeço, Diego. Um abraço grande. Agradeço, Diego. Um abraço. Bem, eu tenho a grata satisfação de conversar com o Roberto, que é do Conselho de Usuários do Parque da Redenção, com o Fabinho, o Homem do Café do Lago, né? Que faz esse café fantástico aqui no coração da redenção para todos nós. Prazer tê-los comigo, Roberto. Da mesma forma, olha, o Conselho de Usuários do Parque Farroupilha, da nossa redenção que esse ano faz, como redenção, 202 anos. E como o Parque Farroupilha, com esse nome, desde 35, faz 74. Foi no centenário da Revolução, né? A Revolução que ela doutora o nome... Teve, inclusive, eu até contei que teve aqui um grande parque a céu aberto, cassino aqui. Pouca gente sabe disso. A ilha, onde está o Café do Lago hoje, foi os famosos pedalinhos, mas aquele espaço, é aquele espaço público tombado. Ali está hoje o Café do Lago, que revitalizou, ajudou a revitalizar o Parque Farroupilha, a nossa redenção. Agora, esse momento em especial aqui hoje com a Peps, olhando as cores da Peps aqui pro Rio Grande do Sul, assim, essas duas grandes paixões clubísticas que nós temos, o Grêmio, Futebol Porto Alegre e o Esporte Clube Internacional, essas duas cores da Peps traduzem muito bem o que é essa paixão de Copa Futura em 2014, mas a redenção com a Peps, essa ocupação social que a Peps vai apresentar e incluir, é que realmente interessa ao usuário do Parque Farroupilha. Legal isso, né, Fabinho? Não, ótimo, porque eu acho que a cultura e o esporte fazem parte do nosso lazer também, né, Diagão? Eu acho que a gente consegue contemplar. Essas três coisas muito bem fortes aqui no parque. Nós estamos aqui no Café do Lar com parceria com a Peps. Eu me lembro que nós jogávamos bola aqui no parque, eu nasci aqui no parque, me criei aqui, continuo aqui no parque até hoje, e nós apostávamos uma Peps no pênalti. Quando nós chegávamos a jogar um pênalti, o nosso... Vamos, vale uma Peps? Que maravilha! Um abraço! Um abraço a vocês! Tchau! 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 Tchau!